Eu tô aqui com o chefe da Gastronomia Oriental, ele é o fenômeno aqui, viu gente? Olha, ai que delícia, ceviche, um mais delicioso, diferenciado que o outro aqui, do Niquei Sushi Fênix. Vão contar, a gente tem quais tipos de ceviche aqui? A gente tem, Paula, o de salmão, o de atum, o de peixe branco, tem o mix de frutos do mar, tem pra todos os gostos. E tem também o atum selado? Isso, é um atum selado na casa aqui, criado pelo chefe, entendeu? Isso, e ele é regado com um molhinho à base de laranja, assim, que fica delicioso. Água na boca, que delícia, vocês abrem de que dia? A gente abre de segunda a sábado, das 18h às 23h. Pra happy hour, um evento, aniversário, pra você vir jantar com a família, um ambiente gostoso e climatizado, atendimento especial com o chefe, que é o fenômeno da gastronomia oriental. Olha, arrasou, nós estamos dentro da onde? Do Hotel Comfort Suites, aqui na Alameda Rio Negro, em Alphaville. Pertinho, é pra você vir e de fato saborear a melhor gastronomia oriental. O nome é? Nikkei Sushi Fênix. Pra você. É isso aí.